A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso Lindo se abrindo, despedindo Eu chorei sem querer Eu chorei sem querer Eu chorei sem querer